Intenso, o seu canal de podcast. Sinta a vida. Vale a pena pensar nisto. Virgílio Ferreira, convida-nos a refletir nestas palavras. Numa situação intensa, não sabemos o que dizer. Para isso é que há o formalismo do silêncio, traduzido num abraço de emoção ou nos sentidos pésamos sem emoção nenhuma. Tenha uma boa semana. Vale a pena pensar nisto. Real Confraria do Maranho. Promovemos a tradição. O Luís do Táxi, em Pampilhosa da Serra. Serviço personalizado. Para mais informações, contacte 967055629 para todo o mundo. Alho Alcides Comércio de Carnes Limitada. As carnes mais frescas da região. Sede na Rua Castanheira Figueiredo, em Pampilhosa da Serra. 235-594-739. Faça já a sua encomenda. Grupo Motav de Zangões. Do Asfalto, sempre sobre rodas. Intenso. O seu canal de podcasts. No Facebook e no Youtube. Estamos sempre consigo para lhe proporcionar bons momentos. No Facebook e no Facebook. 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 A CIDADE NO BRASIL